Rafa foi a grande figura da goleada do Benfica sobre o Aroca por 5 a 0. Naquele que foi o seu jogo de despedida da Luz, o avançado corvoou uma bela exibição com um bis e ainda uma assistência, isto depois de já ter recusado a oferta de Di Maria para bater um penalti. No momento da substituição foi merecidamente aplaudido pela Luz e foi já no banco que protagonizou mais um momento que deu que falar. Perante as manifestações negativas vindas do topo sul, Rafa mostrou-se incomodado e decidiu dirigir-se a esses adeptos pedindo apoio em vez das críticas contra Roger Schmidt. Os restantes adeptos presentes na Luz aplaudiram o jogador de 30 anos. Legenda Adriana Zanotto